As letras bem humoradas e recheadas de palavrões provocaram polêmica. Proibidas em algumas cidades do interior, censuradas na programação da Rádio Brás, os nomonas abriram uma crise no setor. Mas o presidente da empresa, Maurílio Ferreira Lima, desconsiderou a orientação do diretor, que censurou, e as músicas voltaram a tocar a todo vapor. Logo, logo, o primeiro e único disco virou sucesso, na boca das crianças e também de gente grande. Os shows sempre lotados. Eles faziam uma média de oito espetáculos.